A décima rodada em turno único do Paulistão 2020 da série A3 para os times da nossa região começou no último sábado com duas partidas. Em Jundiaí, no estádio Dr. Jaime Pinheiro de Ulloa Sintra, em cobrança de pênalti do Meia Zulu, aos 10 minutos da segunda etapa, o Lanterna Paulista do técnico José Francisco Oliveira venceu em casa o Primavera do técnico Paulo Antônio, que despencou para a décima terceira colocação e somente a dois pontos acima da zona de degola. E em Lins, no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, o Velo Clube Rio Clarense do técnico Kleber Gaúcho atropelou no primeiro tempo e abriu a porteira do Linense do técnico Márcio Ribeiro, aos 25 minutos, com gol do atacante Igor Eto. O galo vermelho ampliou aos 31 minutos e Igor Eto finalizou, o goleiro espalmou e no rebote Felipinho estufou as redes. E o Velo Clube fechou a conta aos 42 minutos e Igor Eto serviu no capricho para Lucas Duny encher o pé para o gol. A classificação da Série A3, após 10 rodadas, o líder é o Noroeste com 23 pontos. Em segundo lugar agora é o Velo Clube Rio Clarense com 18, em terceiro caiu o São Bernardo com 17. Quarto lugar estão empatados Capivariano, Comercial de Ribeiro Preto e Batatais com 15. Em sétimo lugar o Linense tem 14, em oitavo estão empatados Desportivo Brasil, Rio Preto, Nacional e Olímpia, todos com 13 pontos. Décimo segundo é o Barretos com 12, em décimo terceiro lugar estão empatados o Primavera de Itaiatuba e o Marília com 11. E na zona de rebaixamento décimo quinto é o Grêmio Osasco com 9, em décimo sexto o Paulista de Jundiaí com 7 pontos. E a décima rodada terminou no Domingão, em Bauru, no estádio Doutor Alfredo de Castilho, no Alfredão. O líder Noroeste do técnico Luiz Carlos Martins abriu o placar em contra-ataque mortal aos 29 minutos da primeira etapa. O meia Igor Pimenta tabelou com Fabrício e finalizou de primeira para o gol. E o capivariano do técnico Ricardo Costa arrancou a igualdade aos 17 minutos da segunda etapa. O atacante Douglas Neto balançou as redes em chute rasteiro.